Bom, vamos falar a respeito de abrir um escritório de contabilidade. Eu sou professora, então, em alguns momentos, até mesmo na pós-graduação, eu escuto os meus alunos falando que querem abrir um escritório de contabilidade. Bom, eu trabalhei em um escritório de contabilidade, depois de alguns estágios, eu trabalhei durante alguns anos em escritório de contabilidade, é excelente, recomendo. Mas abrir um escritório de contabilidade é diferente de você trabalhar no escritório de contabilidade, afinal de contas, a responsabilidade é sua. A primeira coisa que eu recomendo, você já está com um faturamento bacana, está crescendo, faça um seguro de responsabilidade civil. Procura aí no Google, seguro de responsabilidade civil. Hoje, para mim, é complicado pensar que tem escritórios que não tem, e pessoas que são donas de escritório e não tem esse seguro. Por quê? Porque imagina, você trabalha com diversos clientes, diversas declarações acessórias, tem multa, tem autuação, tem diversas questões acontecendo ao mesmo tempo, os riscos são grandes. E o que vai acontecer aí? Pode acontecer que eu tenha uma multa, algo que eu não consiga pagar, isso vai quebrar o escritório. Então procure sobre seguro de responsabilidade civil, como funciona, como é que serve, o quanto você tem que pagar. Não vou falar aqui nenhuma empresa de seguradora que faz isso, não sou paga para fazer propaganda de ninguém, mas recomendo que você procure saber sobre esses seguros. Uma outra questão, você está iniciando, ok, e aí as pessoas falam assim, ah, eu tenho um cliente, mas o cliente não me paga. É melhor não ter cliente nenhum do que um cliente que te dá trabalho, mas não te dá dinheiro. Entende? Então procure sempre construir a sua carreira com bons clientes. Clientes que não estão fazendo coisa errada, clientes que te pagam em dia, clientes que não te mandam a documentação atrasada, que você conversa com ele, que você consegue ter um bom relacionamento com ele. Claro que nem sempre a gente dá para escolher todos os clientes. Mas não se iluda. Você achar que você tem vários clientes e só isso, conta, não é. Esses clientes têm que te remunerar e têm que te remunerar em dia. Falando em remuneração, um preço adequado. Eu já vi em escritórios cobrando valores de honorários que, sinceramente, é impossível você prestar um serviço de qualidade cobrando esse valor. Claro que, hoje em dia, nós não fazemos contabilidade na mão. Utilizamos sistemas, os sistemas são integrados. Eu entendo que isso diminui a necessidade da mão de obra. Talvez eu não precise mais de 50 pessoas. Eu precise 15 e faço serviço de 50. Porque eu tenho uma tecnologia que me dá um suporte, eu tenho uma infraestrutura que me dá condições de trabalhar bem, trabalhar de forma eficiente com 15 pessoas. Mas, mesmo assim, quando você tem um honorário muito baixo, você tem muito mais trabalho do que a remuneração que você está recebendo. Outra questão, vai utilizar, escolher um sistema? Verifique quais são as funcionalidades que o seu sistema oferece. E, principalmente, se o suporte dele funciona. Nada pior do que você, com o prazo estourando, o sistema dando problema e o teu suporte não te atende. Ou quem te atende não tem preparação adequada para ajudar você. Então, um bom sistema também faz toda a diferença no escritório de contabilidade. Então, pare para pensar nisso. Em relação à carteira de clientes, clientes que não atrasam o tempo todo. Em relação ao sistema, um sistema que tenha boas funcionalidades, que tenha um suporte que realmente funcione, um suporte preparado para te ajudar. E estabeleça uma meta de quanto você quer crescer, de como é que você vai lidar com os clientes, essa questão de ter reuniões, se apresentar, apresentar o que você conhece, apresentar a sua equipe, a sua infraestrutura. Abrir um escritório de contabilidade é um bom negócio? Olha, de antemão, eu já te digo, dá muito trabalho. Então, você tem que ter um mínimo de planejamento, você tem que estabelecer metas, você tem que treinar a sua equipe. E aí, sim, você pode ser bem remunerado, ser dono de um escritório e ter uma remuneração bacana, ter um lucro bacana. Mas, se for sem planejamento, se for aceitando qualquer um como cliente, porque eu estou pensando no honorário, que mesmo que demore para receber, eu recebo, isso vai atrapalhar a qualidade do seu serviço, isso vai atrapalhar o seu dia a dia, e a chance de você ficar apagando incêndio, ela é muito alta. Ok? Então, pense, faça um planejamento. Hoje tem cursos no Sebrae, alguns cursos, inclusive, gratuitos. Tem cursos na internet, tem vídeos no YouTube. Então, procure se informar, se planeje para isso, e aí, sim, você tem mais chance de ser bem-sucedido. Tá bom? Bom, se você tem alguma sugestão de vídeos para carreiras, por favor, poste nos comentários, e eles entram aí na nossa lista de vídeos a serem produzidos. No mais, até breve.